Olá, crianças, tudo bem? Agora, continuando a atividade do livro As Flores da Primavera, nós vamos precisar de três folhas, a quatro, da cor que vocês quiserem, cola e uma tesoura, tá bom? Vamos pegar a folha e dobrar ao meio. Dobrou ela ao meio, a gente abre ela de novo, pega uma partezinha dela, um lado dela e vai dobrar até o meio. Dobrou, a gente vai dobrar ela de novo. Dobrou, dobrou, nós vamos dividir ela em quatro, ok? E vai ficar assim, ó. Quatro quadradinhos. Aí a gente vai pegar esse quadradinho, ó, dobrar no meio, vem aqui e marca o meio dela, só marca, ó. Marquei o meio. Seguro aqui, abro e vou, ó, dobrar um lado, dobrar o outro. Fiz uma tulipa! Depois que a gente fizer a tulipa, a gente vai fazer um cabo. Pega uma folha de novo, dobrar ela ao meio. Vou cortar ela no meio. Vai ficar assim, ó. Aí eu venho, ó, enrolando ela, todinha até o final. Passo cola nesse finalzinho e colo. Pego a minha tulipa e colo aqui na frente, ó. Bem no meio da tulipa. E ela vai ficar assim, ó. Fizemos uma tulipa. Vamos dançar com ela agora, então? Vamos lá, hein? Vamos dançar! A primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, a primavera vem chegando. Cada vento enlouqueceu, ficou girando e girando. Em todo o cada vento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amados mortos amigos, amados mortos amigos. Dancemos todos até não mais saber se o motivo. As paixinhas têm os sobrinhos. Até que as paixinhas têm os sobrinhos. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, a primavera vem chegando. Cada vento enlouqueceu, ficou girando e girando. Em todo o cada vento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amados mortos amigos, dancemos todos até não mais saber se o motivo é o seu. que se adapte nada mais Sommer trimestre ou as Duque de C tortinha em directo hoje entre os moros e queruem. Então, sempre, nota que-se owing para a Vânia e em ENGIL pela Cipяти White. Até que as Paineiras tenham um sobrinhos. Até que as Paineiras tenham um sobrinho. Até que as Paineiras tenham os sobrinhos. Até que as Paineiras tenham por sobre os moros, florido. dançam bastante